Começou a turnê do UTC no Teatro! Atenção, Brasília, Guiabá, Campo Grande, Florianópolis! Entre em utcnoteatro.com.br e garanta já o seu ingresso! Está começando o UTC Trocadilho Champions! De um lado, os Castro Brothers, os anfitriões desse jogo! E do outro lado, Luba, Marcela Larrão, Caio Oliveira e Gigante Léo! Você já adquiriu o seu boné do UTC? Tem também a camisa do UTC e agora temos o novo action figure do UTC! Eu só vim aqui para divulgar o meu canal, www.youtube.com.br É isso aí! Léo, eu estou muito feliz que você é youtuber agora! Eu sou youtuber! Não, não, não! Tutuber! Ninguém na história do YouTube se autobemunou tutu! É porque eu lembrei da minha filha, ela fala tutu! Tutu? Qual? Ela tem quantos anos? Um ano e quatro meses! Ah, então está explicado! Eu posso me... Eu tenho um quadro que eu tenho uma pessoa... Monalisa! Não, uma persona! Uma persona? Qual? É! O que é o machado? Meu Deus! Ele veio... Eu vim preparado! O que é isso, gente? É! Minha mão de preta! Essa é sua filha? É! Exato! Tchuchoba! Tchuchoba! Que isso, Léo? Fala, pinguinzinhos e pinguinzonas! Eiei! Aqui, ó! Espera aí, é o Sérgio Malandro com o Felipe Neto, ou assim? É que eu chamo os meus seguidores de pinguins. Pinguinzinhos e pinguinzinhas, tá? Porque o pinguim se assemelha a mim, ó. Aí eu sei que tem um bichinho que identificasse comigo. Aí o pinguim... Que lindo! Fala, pinguizinha e pinguisona! Estamos aqui no canal do Marcos Castro! O que que seu personagem faz? Faz vlogs? Faz, ele é... O vlog tá longo. Aí tudo que tá na onda, ele faz. Aí ele joga, faz gameplay também? Ele faz unbox... Só de Game Boy, só. Unbox. Ele faz unbox. Unboxing? Ele faz favorito de Game Boy. Que unboxing, cara? Un é de tirar. Hum... Boxing é que eu acho. Un é tirar. Meu pinguicinho e pinguisona! Adorei ser em inglês. Qual o ator que tem dupla personalidade? Coringa. Coringa não é um ator? Aí. Baixa... Uh, uh, uh... Porra, esqueci o nome dele. O Leca... Não, o que fez o Coringa. Qual o nome do... O Heff. Que bom. Heff, Leff. Leff. Ele se suicidou porque... Ele entrou no personagem e ficou com dupla personalidade. Então é ele. O ator que tem dupla personalidade... Personalidade que eu vou conseguir... Dupla personalidade... D-dad-dad. Lembra que você falou um tchoo tuber. Não fala de mim. Qual o ator que tem dupla personalidade? Samuel L. Jackson. Samuel é o Jackson. Samuel é o Jackson. Ele é o Samuel, é o Jackson. Samuel é o Jackson. Ahhh! Boa! Qual o nome do jogador peruano? Qual o jogador peruano? Ih, caraca! Tutube, tutube... Uma vez eu me mudei de uma ilha pra outra. Não é uma trocadilha, é uma trocadilha. Capacete, tapioca, fraldinha de nenê. Comente aí nos comentários, porque é o único lugar que você tem pra comentar qual a relação entre essas três palavras. Quatro. Cinco, na verdade. Quatro. É a primeira vez que você tá jogando esse jogo, né? Primeira vez? Pô, eu fico feliz. Você quer começar? Faça as honras. Ok, com licença então. Por favor, fica à vontade. Quando você quiser. Eu não sirvo pra esse jogo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa... Alegre? Porque a ovelha gosta de salgadinhos. Porque ela é uma chips. Acho que a Marcela pode te derrubar, hein? Sempre que ela... Ela fez... Ela viu... O cara tá doendo respirar. O cara tem uma gotinha de suor escorrendo no meu rego. Hum, que imagem maravilhosa! É bem mesmo. Pior que eu sou uma pessoa, cara. Não faz isso, não. Você é uma pessoa? Eu sou uma pessoa. Isso é um fato. Isso é um fato. Ninguém tira disso de mim. Mas que você fala, eu visualizo muito rápido, isso é muito ruim pra mim. Porque eu realmente, a imagem que... Imagina o seu rego. Eu tô imaginando... Ele tá tomando todo o meu campo visual interno. E eu tô imaginando os seus pelinhos ruivos tomando conta da divisão do rego. E a gotinha vindo lá de cima, aquela gota... Uma cachoeira linda. Não era uma cachoeira, era só uma gotinha. Agora virou uma cachoeira. Agora tá jorrando. Eu tô passando mal real. Isso é muito... Isso é muito desagradável. Não sei o que você fez isso comigo. Qual... Jogador... É peruano... E tá na Copa pra se divertir? Jefferson Farfan. Fica complicada a parte do rego, hein? Não, é... Mas tudo bem. Por que que eu não fico bronzeado em casa? Porque você tem um rego maravilhoso. É essa a pergunta que tá escrito aí mesmo. Por que que eu não fico bronzeado em casa? Não sei. Porque eu uso protetor solar. Ai, ai, ai... Qual o número mais gostoso que existe? O número mais gostoso que existe é o doce de leite. Não rica o rego, rica isso. Que foi isso, meu filho? Caraca, foi mal, cara. É que às vezes eu caio. Foi, cara. Desculpa, é que às vezes eu e eu. Tudo bem? Tudo bem. Sou novo aqui. Sou novo aqui? Uhum. Quantos anos você tem? 26. É, é novo mesmo. Aqui eu só tenho 40 minutos. É, mas o que tem a ver 40 minutos com... Não sei, vou ler. Ah, tá, vamos ler. Quer que eu lê pra você, cara? É que primeiro eu ouvi se eu entendi. Não, tá bom. Qual é a cantora que faz mais sucesso no Natal? Angela Ho Ho Ho. Meu amor. Eu não rio porque realmente não conheço a Angela Ho Ho. Eu não caio nessa. Eu caio. Prazer. Prazer. Qual o grupo musical favorito do Leão? Rouge. Você é bom pra caralho. Cobrou a falta. A bola vai entrando. É gol! É gol! Vim aqui provar que mulher pode ter graça assim. Menina Marcela, vou te ver. Saudade. Ai, meu Deus, tá nervosa. Tô nervosa, meu Deus. Por quê? Porque eu nunca fiquei nessa mesa mais de 15 segundos. Juro pelo pai. Aí eu acho que tem alguma coisa aqui que me faz... Tem as piadas. Olha. Eu não tinha pensado nisso. Então é bom. Eu deixo você começar. Porque a última vez eu comecei em Beyblade. Vai na tua aqui. Aí eu fiquei. Qual a comida oriental que é sempre deixada por último? Sai... não sei. E a que sobra? Boa. Não foi tão boa pelo jeito, hein? Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Tô aqui. Por que os jogadores da Suíça têm covinhos? Por quê? Boa! 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 gigante leo barra canal gigante leo canal, é que eu não consigo colocar canal gigante leo por isso que o instagram criou agora a plataforma dele que ele falou, ah se o leo tá tomando conta daquela porra ali tá na hora da gente tocar pros aralho mesmo, então vamos começar em qual cidade, obrigado depois que você já tossiu na minha cara eu vou botar a mão lá dentro em qual cidade se fumam os maiores becs é, novas celulares sim, que isso faz todo sentido realmente tem um trocadilho incrível aqui é ponta grossa obrigado de novo eu percebi que você tem esse ápice é sério ponta grossa como é que você sabe você leu você falou você falou você realmente não sabe o que é um pinguim né qual app qual app que os jardineiros fazem questão de cortar da vida social deles o twitter não pelo trocadilho tá subindo o dedinho de twitter com isso tem coisa eu ia falar esse porra mas aí eu falei não não deve ser desculpa não queria te machucar perdão perdão desculpa opa belezinha Caio tranquilo primeiramente eu fiquei sabendo é qual ator que deu conselho para o ditador norte-coreano Paulo Altran boa tentativa muito boa mas não Marcos Paz Kim legal quem crie segredo pior que é verdade eu acreditei aham qual fruta não enxerga qual fruta que não enxerga não sei pesego pesego talvez eu teria que ter lido Fred gostou dessa pesego pesego essa é gramática eita por que o adjunto ligou a tv na Globo à noite porra porque o adjunto adverbial essa é boa essa é muito boa as pernas estão boas né cara estou feliz com isso qual a pizza que se deve experimentar sozinho provou a Lone meu nome é Caio meu nome é Caio sim mas eu não faço piadas com nomes tá eu tenho 26 anos então pode fazer também não faço piadas com anos mas imagina só imagina só imagina tá bem aqui ó esse é o sexagésimo UTC porque teve um que se perdeu é um episódio perdido não sei se eu podia falar isso desses todos eu cheguei a final em quatro esse é o quarto teve um que eu cheguei na final ganhei mas aí apareceu ganhador Marcos Castro foi uma revolta da internet o YouTube caiu naquele dia todo o Brasil parou caminhoneiros entraram em greve eu acho que eu lembro desse dia mas tiveram dois outros e possivelmente um eu estou inventando então assim esse momento é muito especial pra mim eu atribuo tudo isso a esse casaco que não é meu mas eu botei pra contrastar com o fundo preto com a toalha de mesa ficou muito bonito é então Caio eu já estou muito feliz de estar aqui na final com você eu também eu também eu posso começar? por favor antes de começar eu queria fazer uma dinâmica não presta atenção imagina era uma coisa que eu não queria mas a gente vai sair daqui com a imagem de um cu ruizão agora você foi muito específico que antes eu estava imaginando o rego que pra mim é a sabe aquela drobrase eu estou ligado mas é porque eu vou mais a fundo aí eu você foi pro rego posso ler? estou imaginando um cu de elfo agora um cu de elfo ruivo vamos lá family friendly você já leu? não fica à vontade ué tá bom como se chama o cara que ficou rico vendendo pipoca milionário mas essa gente é praça é nossa mil nós o pior é que eu não consegui nem responder né o pior disso tudo é isso perdão e aí você não vai deixar nem eu ler ou nem eu ver qual o país que as pessoas não têm o dedo polegar? não sei ser ilegal ser ilegal eu achei ruim vamos lá qual a Marcos você poderia me ajudar aqui eu posso eu vou chamar a ajuda do Marcos tá bom Marcos Castro tá com eu tô com ah então peraí era isso? é muito obrigado agora eu posso falar com a minha voz de verdade faz assim ó só pra eu ver uma coisinha viu? é e faz tudo bem assim ó pode parar pode continuar posso dar um telecenário pra seu trocadilho? pode em 1884 uma menina andava pelos prados verdejantes de Hyrule Field não é isso nem a foto deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo deixe seu like pra mostrar o seu apoio inscreva-se clique no sininho para ativar as notificações e tchau e tchau